É esquerda! É golpe! É golpe! É esquerda! Boa tarde, camaradas. Isto que estão aqui a ver, esta sala cheia a abarrotar, que não cabe nem mais uma pessoa, isto vai ser a campanha do Bloco de Esquerda. Toda esta gente, toda esta energia, isto vai ser a campanha do Bloco de Esquerda. É isto que podem esperar da campanha do Bloco de Esquerda cada dia até às eleições legislativas. E estamos aqui hoje porque vos queremos apresentar o programa eleitoral. Somos o primeiro partido a fazê-lo. O primeiro partido a apresentar as suas propostas, as suas ideias, a dizer ao que vem. E eu quero começar por um enunciado. Um enunciado que apresentámos na convenção e que tanta gente nos perguntava o que era. Porquê? O que é afinal a vida boa? A vida boa é o nosso projeto. A vida boa é o horizonte de esperança. A vida boa é aquilo que queremos oferecer a toda a gente, a cada pessoa que vive em Portugal, que escolheu este país para viver. Vida boa é ter o essencial. Vida boa é saber que a vida, que o dia a dia, não são uma luta para ter o essencial. Aquilo que nos permite viver bem. Aquilo que nos permite desfrutar. A vida boa é saber que temos uma casa para morar. A vida boa é saber que temos uma casa para morar e que isso não nos leva à pobreza. A vida boa é saber que podemos dormir à noite e saber que vamos conseguir pagar a renda. Que não temos medo de ser expulsos da nossa casa ou não temos medo de não saber se podemos ter filhos porque não sabemos se é possível pagar uma casa maior. A vida boa é ter escola e hospital. É não ter medo de adoecer, como acontece em tantos países em que a doença leva pessoas à falência porque deixaram de conseguir pagar a conta do hospital. A vida boa é saber que vamos às urgências e que elas estão abertas e que elas nos vão acolher nos momentos mais difíceis da nossa vida sem termos que nos preocupar se temos ou não temos dinheiro para pagar o seguro ou para pagar a conta do hospital. A vida boa é ter escola e saber que os nossos filhos têm exatamente a mesma educação independentemente da família que têm, do dinheiro que têm e que essa educação é boa e é de qualidade e que há professores em todas as escolas para garantir essa educação para os nossos filhos. A vida boa é ter cuidados. É não ter que ter a angústia de não saber o que fazer quando os nossos pais adoecerem. De não ter que ter a angústia de não saber o que fazer quando envelhecermos. Porque a sociedade é incapaz de dar uma resposta ao cuidado, de dar uma resposta ao cuidado das crianças, ao cuidado dos mais velhos, ao cuidado de quem está doente, que não seja sempre, uma e outra vez, sobrecarregando as mulheres. Não é responsabilidade das mulheres. É responsabilidade de toda a sociedade. E é por isso que a vida boa é ter acesso a cuidados, à creche, ao cuidado na doença e na velhice. A vida boa é o salário dar para a vida. É não ter que contar o dinheiro para saber se vamos pagar a conta da luz ou a renda da casa, o medicamento ou a conta do supermercado. É que o salário dê para uma vida sem precisar de apoios. Porque os apoios são certos e um país solidário garante apoios. Mas dignidade e um país com direito é alguém que recebe um salário não precisar de um apoio para a renda nem para a conta do supermercado. Porque o seu salário lhe dá essa capacidade de fazer face às suas necessidades do dia a dia. Finalmente, vida boa é ter tempo. Porque a vida não é só trabalhar. A vida não é só trabalhar para ter um salário que mal permite sobreviver. A vida boa é ter tempo para fazermos o que queremos, para usufruir da cultura, para ter tempo para estar com os filhos, com os amigos, com quem amamos. Porque isso também é a vida. É ter tempo para fazer política, ativismo, para fazer parte do movimento social, para lutarmos pelo mundo em que acreditamos. Isso é vida boa. O programa do Bloco de Esquerda é, antes de mais e acima de tudo, um programa de governo para garantir uma vida boa a toda a gente que vive em Portugal. E para o fazer, sabemos que temos de resolver problemas antigos do nosso país, que se arrastam ano após ano. Um país de privilégio, um país de pobreza, um país que exclui tanto, tanta gente, ainda hoje, em pleno século XXI. Quando vos falo de um país de privilégio, não é uma afirmação teórica. Portugal é o segundo país, o segundo país da OCDE, onde os 1% mais ricos têm mais riqueza. Os 1% mais ricos em Portugal têm 23% de toda a riqueza que é produzida por toda a gente que vive e trabalha em Portugal para construir esta riqueza. Há muitas causas destas desigualdades, há muitas causas deste privilégio, há uma que tem sido importante para a acumulação desta riqueza. São os setores estratégicos. Quando a banca decide quem enriquece, quando a banca decide que é o imobiliário que tem a voz, quando a banca decide quem vão ser os acionistas das próximas empresas privatizadas, lhes cria a riqueza, lhes dá o dinheiro na mão, a banca está a definir o privilégio e está a criar uma sociedade de desigualdade. Uma sociedade de desigualdade é aquela que permite que setor-chave, que uma energia, seja concentrada na mão de poucos. EDP, REN, GALP. Estas três empresas produzem mais de mil milhões de euros em dividendos todos os anos. Todos estes dividendos que deviam ser do Estado, que deviam ser do povo português que construiu, que contribuiu para estas empresas, estão a ser apropriadas pelos seus acionistas privados e saem diretamente para fora do país. Quem diz a GALP diz a ANA. Os aeroportos são mais de mil milhões de euros ao longo dos últimos anos. Estas empresas já se pagaram a si próprias aos seus acionistas em muito pouco tempo e são uma causa de desigualdade, de privilégio e são um impedimento a uma política económica diferente. A uma política económica que enfrenta as alterações climáticas, e que faça com que Portugal possa ser dono dos seus destinos, das suas decisões estratégicas para o futuro. Queremos soluções para resolver esta economia de desigualdade e de privilégio. Há muitas soluções, o programa tem muitas, escolhemos algumas para vos trazer. Primeira, legos salariais. Nenhum gestor deve poder ganhar num mês aquilo que um trabalhador leva mais de um ano a produzir. O que acontece neste momento em Portugal é muito mais que isso. os CEOs das empresas do PSI 20 aumentaram os seus salários em 47% nos últimos 10 anos. 47%. Quem trabalha perdeu salário. Mais de 1% dependente dos salários para que os CEOs possam ter um 47% de aumento. Quando vamos ver o CEO da Jerónimo Martins, o Pingo Doce, aquele dono daquela empresa, ganha 270 vezes mais que um salário médio. Há um trabalhador que terá de trabalhar 270 anos para ganhar aquilo que ganha o CEO do Pingo Doce num único ano de trabalho. Não há esforço, não há qualificações, não há dedicação que justifique tanta desigualdade e é por isso que queremos legos salariais nas empresas. Queremos também justiça fiscal. E justiça fiscal é muita coisa. É corrigir a distorção dos impostos indiretos, baixando o IVA dos bens essenciais, serviços essenciais como a eletricidade, o gás e as telecomunicações. Tem que ter taxa mínima porque são bens essenciais à nossa vida e não pode ser de outra forma. justiça é corrigir a dedução específica. Ou seja, uma dedução que qualquer pessoa que pague o IRS tem direito apenas porque vive, porque faz despesas. Essa dedução parou no tempo, nunca foi atualizada e nós queremos atualizá-la dando um desconto imediato, uma dedução imediata no IRS de toda a gente no valor de 582 euros permitindo a redução do IRS. Queremos também um imposto de solidariedade sobre as grandes fortunas. Quem o diz é o CDE. as desigualdades têm origem na incapacidade das sociedades de ter uma economia justa mas também de taxar de forma justa as grandes fortunas que pagam muito menos impostos que os salários ou que o consumo básico. É por isso da mais elementar justiça que possamos ter um imposto de solidariedade sobre fortunas e patrimónios acima de 2 mil salários mínimos nacionais para trazer um pouco de justiça ao nosso país assim como os impostos sobre os lucros excessivos. Olhamos para a banca olhamos para a grande distribuição olhamos para a energia setores que não param de ganhar que não param de lucrar enquanto toda a gente sofre e vê uma parte do seu salário a ir para os juros da banca para a conta de supermercado ou para a conta da luz e da energia pois que esses lucros extraordinários sejam taxados e sirvam para que o Estado possa ter serviços públicos fortes para devolver às pessoas aquilo que importa e que garante uma vida boa. O segundo problema estrutural do país é a pobreza. Há 17% da população portuguesa que está em risco de pobreza e ela tem incidências particulares. Ela tem uma incidência particular nos idosos há 400 mil idosos a viverem com menos de 551 euros por mês tem uma incidência muito particular nas crianças 21% o que quer dizer que uma em cada cinco crianças está em risco de pobreza. Sempre que ouvirem a extrema direita dizer que quer acabar com apoios sociais lembrem-se que é estas crianças que estão a tirar os apoios sociais. São elas que recebem os apoios sociais em Portugal porque são as mais pobres das mais pobres e este é o retrato que tivemos de corrigir. Mas são também as pessoas desempregadas. Metade das pessoas desempregadas está hoje em risco de pobreza e nós sabemos como os apoios sociais não conseguem chegar a toda a gente que precisa mas também quem trabalha um em cada dez trabalhadores 10% ganha um salário trabalha todo o dia e não consegue ter no fim do mês um rendimento que lhe permita sair da pobreza. Este é um problema estrutural que queremos resolver. Só a solidariedade pode resolver a pobreza. E por isso queremos que todas as pensões as que hoje ganham valem 100, 200, 300 euros subam até o limiar de pobreza tendo havido 20 anos de desconto. Queremos também garantir justiça a quem se reformou antecipadamente. A Troika impôs regras para a reforma antecipada que foram demasiado penalizadoras e que acabaram por castigar quem começou a trabalhar cedo muitas vezes criança e que quando se reformou sem esperar ficou com um corte de 10, 20, 30% na sua pensão e hoje vive na pobreza por causa disso. Essas regras injustas foram mudadas e foram mudadas pela força do Bloco de Esquerda há uns anos nos acordos com o Partido Socialista. E o que queremos é fazer justiça e recalcular toda a gente que foi injustiçada por essas regras e que pediu a reforma no tempo em que a direita ditava as regras da reforma em Portugal. Queremos também uma reformulação dos apoios sociais. Numa primeira fase abranger pessoas que estão excluídas neste momento destes apoios porque não recebem o RSI ou porque estão fora do Subsídio Social Desemprego. Criar uma nova prestação que possa chegar a estas pessoas. Numa segunda fase que o RSI e o Subsídio Social Desemprego possam ser integrados nesta nova prestação. Uma prestação que combate o estigma que foi criado em torno das prestações sociais e que garante que ninguém em Portugal vive abaixo do limiar da pobreza. É esta a dignidade que queremos garantir a toda a gente. Obrigada. Igualdade por inteiro. Pleno do século XXI e Portugal exclui tanto. Exclui tanto as mulheres, tanto o preconceito, tanta discriminação, as pessoas racializadas, a comunidade LGBT. Exclui tanto as pessoas com deficiência. Há tanto trabalho para fazer. Há medidas legais que podemos tomar. Podemos tomar para garantir a representatividade das mulheres, das pessoas racializadas, nos locais de poder, na administração pública, na educação. Há medidas legais que podemos tomar para impedir que uma pessoa racializada possa ser revistada pela polícia apenas porque há uma norma que diz que se for suspeito de entrada indocumentada no país pode ser revistado mesmo sem ter uma ordem no tribunal. Uma regra que não iríamos aceitar para mais ninguém. Ou apanhada em flagrante. Queremos, para além da igualdade, que é um compromisso de alteração da lei, mas um compromisso de presença política, é o nosso compromisso político de lutar pela igualdade, de combater a discriminação, queremos chamar a atenção para o Serviço Nacional de cuidados. Porque quando não há cuidados e quando os cuidados não são partilhados pela sociedade, são as mulheres que ficam com o cuidado. Não haver a responsabilidade social sobre os cuidados é a maior forma de discriminação das mulheres. E quando são as mulheres que tratam dos cuidados, são as mulheres imigrantes. E são as mulheres racializadas que vão tratar dos cuidados que a sociedade não quer tratar e não quer encontrar uma resposta. E por isso, quando criamos um Serviço Nacional de cuidados, estamos a responder pela igualdade entre toda a gente. Estamos em primeiro lugar a responder pela igualdade entre mulheres e homens, na distribuição dos cuidados e das tarefas na sociedade, mas estamos a garantir outro tipo de igualdade. Estamos a garantir aos mais velhos que o seu futuro não é de dependência, mas de autonomia e de capacidade para aceder a cuidados que são um serviço público e que não dependem da vontade da família ou da sua pensão para poder pagar estes serviços. Quando temos um Serviço Nacional de Cuidados, estamos a dizer às pessoas com deficiência que têm o direito a ter uma vida autónoma e a escolher e a fazer as decisões mais importantes da sua vida e não a ter que ficar sujeitas a um futuro de institucionalização ou dependência de serviços que não estão adaptados às suas necessidades. O Serviço Nacional de Cuidados é uma condição para a igualdade em Portugal. Falei de problemas estruturais que se arrastam há décadas, que são transversais, que precisam de novas soluções, mas quero falar também do legado da maioria absoluta do Partido Socialista. A maioria absoluta que agravou crises, tantas crises que sentimos na pele e que vemos no nosso país todos os dias. A crise dos salários que estagnaram e nós lembramos-nos bem de ouvir na altura o primeiro-ministro António Costa dizer que não ia aumentar os salários porque isso iria aumentar a pressão inflacionista. E durante esse tempo tudo o que aconteceu foram os salários perderem o poder de compra e mais poder de compra e mais poder de compra. Sempre os salários a perder até criar uma crise nos salários que são incapazes de enfrentar as principais necessidades do dia-a-dia. Uma crise no modelo económico que se dedica a atividades que são ambientalmente insustentáveis e que alimentam negociatas e uma economia pouco transparente que tudo é permitido. Uma crise nos serviços públicos, na escola, no SNS e uma crise, a crise das crises, a crise da habitação. E começo por ela, pela crise da habitação. É escusado apresentar estes dados porque toda a gente os conhece do seu dia-a-dia. Mas ainda assim vale a pena. Entre 2015 e 2023 o preço da habitação da compra de casas duplicou. Duplicou. Uma casa que valia 100 agora vale 200. Uma casa que valia 200 agora vale 400. É escusado dizer que os salários não duplicaram. Pelo contrário. A oferta de quartos para estudantes ao longo destes anos reduziu-se. E eu chamo a atenção por um fator. Ela reduziu-se em Lisboa em 67%. Menos 67% de quartos para estudantes. Mas reduziu-se em todo o país. E à medida que se reduzia a disponibilidade de quartos para estudantes aumentava o preço da habitação. E nós sabemos para onde foram estes quartos. Nós sabemos para onde foram. Foram para o turismo. Foram para o alojamento local. Foram para os nómadas digitais. Foram para o aluguer de curta duração. muitas vezes de segunda habitação também. Para venda para segunda habitação. Para especulação imobiliária. Todas essas formas que retiraram capacidade ao mercado de habitação de responder às necessidades e que fizeram com que o preço aumentasse. E quando nos perguntamos porquê que o preço aumenta e de onde vem o dinheiro que foi injetado no mercado da habitação e que favoreceu a especulação está aqui uma justificação. Investimento direto estrangeiro. Sempre que se fala em Portugal de tão necessário que é o investimento direto estrangeiro tão necessário que é ter investimento no estrangeiro houve anos houve semestres houve meses em que a maior parte do investimento em Portugal para não dizer o único que veio do estrangeiro foi imobiliário. Não criou um posto de trabalho. Não aumentou a produtividade não criou valor acrescentado só serviu para uma coisa para aumentar o preço das casas. é dinheiro que entra em Portugal diretamente para a especulação de quem não quer as casas para viver mas quer as casas para fazer negócio. Tem sido isto o destino do mercado da habitação largado e deixado aos mandos do mercado e do investimento direto estrangeiro. Temos medidas para resolver a crise da habitação e para baixar o preço das casas. Em primeiro lugar nas rendas. Tetos para as rendas tendo em conta a característica de cada casa a localização de cada casa um teto máximo para as rendas. Limites à atualização de rendas tendo em conta o poder de compra e não apenas a inflação. E estes limites devem-se aplicar aos contratos que existem e aos novos contratos para impedir a subida do preço da habitação para lá daquilo que é possível acompanhar com os salários. Estabilidade no arrendamento. Dar cinco anos como mínimo para que as pessoas possam ter um contrato de arrendamento porque a vida não pode ser a ansiedade de ser despejado ou do contrato acabar e de não saber por onde é que vão viver. Mas também queremos aumentar a oferta de casas. E como é que aumentamos a oferta de casas? Certamente construindo de alguns lados em que é preciso construir mas quem diz que a construção é solução mente. Não é solução. Não é solução nem é necessário porque o número de casas construídas em Portugal ficou abaixo ficou acima digo do aumento da população residente. As casas construídas acompanharam a população residente. O problema é que as casas são a ser desviadas para fins que não são o fim da habitação. E deste logo um mercado ilimitado que é o mercado de venda a não residentes. São pensionistas suecos que aqui chegam com uma coisa chamada benefício fiscal ao residente não habitual que pagam zero cêntimos de imposto sobre a sua pensão e que compram uma casa em Lisboa para passar seis meses quatro meses três meses no ano e que têm disponibilidade para pagar por essa casa aquilo que ninguém que tenha trabalhado uma vida inteira consegue pagar em Portugal. São vistos gold que sabem que ter 500 mil euros para comprar uma casa é a garantia de ter uma residência sabe-se lá porque fins querem a residência e que fazem subir todos os preços. A venda de casas a não residentes que não procuram Portugal para viver mas apenas como uma casa de férias e que muitas vezes têm rendimentos quase sempre muito superiores àqueles praticados em Portugal ou que são fundos de investimento que apenas vêm especular está a impedir o direito à habitação. Podemos construir e construir e construir e enquanto houver um mercado de luxo para consumir essas casas não vai haver habitação a custos acessíveis e é por isso que propomos proibir a venda de casa a não residentes com proteção para os imigrantes nas grandes cidades. Queremos limitar o alojamento local que tomou conta das cidades. Há freguesias em Lisboa onde há mais casas em alojamento local do que casas para viver. Se caracterizou os bairros inteiros que ocupou freguesias inteiras sem qualquer controle e que tem que ter limites e que tem que ter controle porque aquelas casas devem ser dirigidas à habitação que é onde são necessárias. Queremos que toda a nova construção tenha 25% a custos controlados. Construção privada sim, então se a construção privada serve para fornecer habitação que haja uma regra. 25% de toda a nova construção para ser arrendada a custos controlados. E enfim, propomos o fim de todos os benefícios fiscais à especulação e são muitos, garanto-vos que são muitos, de fim de todos os benefícios fiscais à especulação e aos residentes não habituais. Foi aquela medida que o Partido Socialista anunciou que ia acabar mas depois não acabou e afinal se prolonga por mais 10 anos com mais possibilidade de registro durante um ano. Na verdade que o Partido Socialista fez foi dizer às pessoas por favor venham por favor venham porque este regime está em vigor e pode vir a acabar no futuro. Fizeram o mesmo com os vistos gold uma irresponsabilidade sem limites. E para terem noção da dimensão desta irresponsabilidade vamos ver os valores. O que é que Portugal gasta com estes residentes não habituais? Esta borla fiscal a quem vive em Portugal parte do ano e não paga imposto sobre a pensão ou sobre rendimentos de capital ou paga uma taxa plana de 20% sobre os rendimentos do trabalho? 1.000 milhões de euros em 2020 1.271 em 2021 1.500 milhões de euros em 2022 1.500 milhões de euros foi o quanto gastámos enquanto sociedade para que os residentes não habituais comprassem casas de luxo em Portugal sem pagar impostos. E agora vamos comparar estes 1.500 milhões com aquilo que o orçamento do Estado transferiu para o Eru 343 milhões e aqui temos o melhor quadro das prioridades da governação do Partido Socialista em relação à habitação 1.500 milhões para benefícios fiscais que fazem aumentar os preços das casas 343 milhões para a entidade que gera habitação pública em Portugal. Queremos baixar os juros da habitação sabemos que esse é o maior estrangulamento o maior esforço e o maior medo de quem tem um crédito à habitação e há muita gente que tem e que foi empurrada para isso porque na verdade o mercado de arrendamento era uma impossibilidade. Já apresentámos muitas propostas queremos focar-nos numa e fizemos as contas para ela. A Caixa Geral de Depósitos tem os melhores rácios de capital na União Europeia está sobrecapitalizada e tem lucros como se fosse um banco privado porque aplicou os juros dos bancos privados como se não fosse um banco público porque entre o lucro ou escolher as pessoas escolheu o lucro e fez exatamente a mesma escolha que fizeram os bancos privados. O que propomos é que a Caixa Geral de Depósitos atue como um banco público que reduza os seus juros que reduza o preço que cobra aos novos créditos e aos créditos em vigor e pode acomodar essa redução. E com essa redução o que vai fazer é uma de duas coisas ou os clientes dos restantes bancos transferem o seu crédito para a Caixa ou vocês adivinham os restantes bancos baixam o preço do crédito à habitação e o resultado são lucros menos astronómicos para a banca e uma vida muito mais desafogada para quem está neste momento com a corda ao pescoço porque não consegue pagar o seu crédito à habitação. Há neste momento uma contribuição bancária ela destina-se ao fundo de resolução no fundo é a banca a pagar a si própria os desastres que fez no passado o que nós queremos é que essa contribuição bancária possa aumentar e que uma parte dela possa ser dirigida para financiar políticas de habitação em Portugal esse é o contributo é o mínimo que se pode pedir a um setor que está a lucrar e a lucrar e a lucrar com a crise da habitação e dos juros. Passo para a segunda crise da maioria absoluta e o segundo legado dos serviços públicos que se vão degradando e começo pelo SNS. tal como na habitação as que conhecem o diagnóstico do SNS o número de utentes sem médico de família não parou de aumentar 1 milhão e 700 mil pessoas sem médico de família em Portugal. A primeira consulta em tempo adequado não parou de reduzir-se há muito menos pessoas com acesso à primeira consulta no tempo adequado para o fazer. Há cada vez mais doentes a aguardar uma cirurgia 258 mil pessoas hoje e esse número não tem parado de aumentar desde 2021. Podia dizer-se que isto acontece porque o Estado gasta menos dinheiro com a saúde. Isso não é verdade. O Partido Socialista tem razão quando diz que gasta mais dinheiro com a saúde. Mas a pergunta a fazer é para onde é que vai esse dinheiro? Porque todo esse dinheiro que está a ser posto na saúde está a entrar por uma porta pela SNS e a sair pela outra a ir para privado. Fornecimentos e serviços externos não parou de aumentar 5 mil milhões em 2023. gastos com meios complementares diagnóstico e terapêutica. Ou seja, todos os exames que o SNS passa à prescrição para o privado porque não consegue fazer internamente neste momento custam quase 1.500 milhões de euros ao SNS quando podiam ser feitos no SNS de forma muito mais barata muito mais prática e muito mais confortável para todos os utentes. Finalmente, gastos com tarefeiros. Terefeiros são os médicos indiferenciados que ganham à hora muitas vezes duas vezes o que ganha o médico do quadro e que rareia porque são poucos os que querem ficar no SNS com as horas extraordinárias com o tempo de serviço e com os salários que são muito mais baixos do que um tarefeiro ganha à hora não fazendo parte da equipa. O governo recusa carreiras a profissionais de saúde mas gasta 170 milhões por ano com tarefeiros e outros tantos com horas extraordinárias. São medidas irracionais do ponto de vista orçamental que não fazem qualquer sentido do ponto de vista orçamental e que estão a destruir a capacidade de resposta do SNS e é por elas que queremos soluções. E a primeira solução a primeira forma de garantir que temos um SNS amanhã é reter e aumentar o número de profissionais. Não há outra forma não há remédios milagrosos é reter e aumentar profissionais. Como? Deixem-me dizer-vos uma coisa que não esperavam com carreiras com salários com perspectiva de vida com tempo para poder descansar e não estar à beira do esgotamento sempre porque são exigidas mais e mais e mais horas extraordinárias que equivalem a 3 a 4 meses de trabalho extra a cada ano. E é por isso que queremos um regime de exclusividade a sério. 40% de aumento de rendimento à cabeça num regime de exclusividade que os médicos que os profissionais escolham e não porque são obrigados e acabam a fazer mais horas extraordinárias do que já vaziam antes. queremos uma reforma de todas as carreiras do SNS que garanta um aumento de 3 posições remuneratórias até 2025 e que com isso salários de mais 150 euros. Todas as profissões todas as carreiras este é o salto que devemos a todos os profissionais do SNS pelo trabalho que têm feito nos últimos anos para garantir o SNS. queremos progressões automáticas na carreira sem cotas sem concursos queremos reposição dos pontos que não foram respeitados e que foram retirados estes profissionais. É por causa destas medidas que hoje os serviços públicos não têm profissionais porque não há perspetivas de trabalho e de vida dentro do SNS ou da escola pública e é isso que vamos ter que corrigir para conseguir ter o SNS com as portas abertas e com todos os profissionais de que precisamos. Mas não é só garantir que o SNS que existe funciona queremos melhorá-lo queremos adaptar o SNS às novas necessidades da nossa vida que tem a ver com envelhecimento tem a ver com valências que o SNS hoje não tem tem a ver com os cuidados paliativos certamente mas também com a saúde oral com a falta de psicólogos e de apoio psicológico que há no SNS com os nutricionistas queremos que as equipas de medicina familiar que são a porta de entrada são os cuidados primários possam ter mais valências possam ter um enfermeiro de referência queremos que a comparticipação de medicamentos para pessoas com rendimentos abaixo do salário mínimo seja feita a 100% para que mais ninguém em Portugal tenha que escolher se paga o medicamento ou que se paga a conta da luz há coisas que não se regateiam e o acesso à saúde é uma delas finalmente e porque também se trata de garantir o acesso ao SNS queremos garantir o cumprimento de uma lei a lei de IVG a lei do aborto que mobilizou este país que levou este país a tomar uma decisão e que garantiu um direito às mulheres que neste momento só não é cumprido por razões administrativas e de falta de capacidade de resposta dos serviços há muitas razões que impedem hoje as mulheres de aceder ao aborto muitas incapacidade do SNS regras absurdas e ad hoc e aleatórias da objeção de consciência e que fazem com que seja sempre tarde demais e que de facto Portugal seja a negar às mulheres um direito que é delas que foi conquistado em Portugal e é porque respeitamos esse direito conquistado que queremos garantir o acesso ao aborto livre e em segurança foi isso que conquistamos não abdicamos não abdicamos desse direito a crise da escola pública quem não vê as notícias todos os dias 100 mil alunos sem professores turmas que passam semestres sem professores professores estenuados porque garantem as suas turmas e as turmas dos professores que não existem porque não há simplesmente pessoas suficientes para assegurar a educação em Portugal temos soluções e mais uma vez como no SNS só há uma solução é garantir que há profissionais na escola e para haver profissionais na escola é preciso carreiras é preciso que as pessoas queiram estar na escola e que saibam que naquele lugar podem progredir podem ter um salário que os permite ter uma vida digna e isso quer dizer à cabeça e sem atrasos e sem demoras e sem negociações recuperar todo o tempo de serviço dos professores dura há demasiado tempo há demasiado tempo dura esta discussão vai à frente vem atrás um quer amanhã outro quer depois da amanhã quer daqui uma legislatura daqui a duas é já é já que se tem que recuperar o tempo de serviço dos professores foi um erro e tem que ser corrigido imediatamente é preciso encontrar novas formas de compensar os professores que atravessam o país para ir dar aulas e que o salário não chega para pagar as duas casas que têm que garantir ou o transporte para dar aulas não podemos ter professores que pagam para dar aulas em Portugal queremos um programa para vincular todos os professores que neste momento estão em situação precária se faltam profissionais se faltam professores na escola pois se vinculem todos os professores agarramos ao quadro com condições de trabalho todas aquelas que tendo as aplicações próprias e necessárias podem dar essas aulas e podem garantir o funcionamento da escola pública e porque a educação é apenas a escola no primeiro ciclo e a partir do primeiro ciclo queremos também 125 mil novas vagas para criar uma rede pública de creches uma creche custa tanto para uma universidade finalmente a última crise da maioria absoluta e que terá consequências profundas que é a crise do modelo económico insustentável a crise do modelo económico que se baseia em atividades que de repente descobrimos como se fôssemos enriquecer do dia para o outro de exploração mineira atividades extrativas o lítio na Argemela os calinos em Sor atividades que vão abrir minas a céu aberto com consequências ambientais completamente irreversíveis com consequências para a saúde pública que passam por cima das populações e que aparentemente são o nosso novo modelo de desenvolvimento minas a céu aberto agricultura intensiva o país enfrenta uma situação de seca extrema e aparentemente o futuro da agricultura é o olival intensivo no Alentejo é o amendoal intensivo são os abacates em zonas que não têm água sequer para a agricultura subsistência é a agricultura intensiva que explora uma nobre migrante quase escrava que se tornou o grande modelo de desenvolvimento português os data centers data centers instalados em zona protegida que consomem energia e são um ataque ambiental com toda a tecnologia a ser importada e não produzida em Portugal sem criação de postos de trabalho sem capacidade de multiplicação de escala produtiva sem transformação ecológica data centers o último que me lembro foi aberto pela direita com pompa e circunstância com apoios do Estado na PT está ao abandono agora na Covilhã ao abandono foi vendido a uma empresa de um ministro que por acaso fazia parte do governo que o criou e que o apoiou e resortes de luxo a última peça do modelo económico português turismo desenfriado resortes de luxo em cima da praia em cima da duna não importa se a área protegida piscinas privadas campos de golfe o país em seca com uma crise de habitação e a solução para o modelo económico são resortes de luxo em zona protegida e por cima de qualquer regra ambiental o resultado destas apostas é este mesmo insustentabilidade ambiental como que era preciso era uma viragem na política económica para proteger o ambiente desrespeito pelas populações precariedade laboral exploração de trabalho migrante 90% mais de 90% do trabalho assalariado na agricultura é feito por mão de obra migrante sem essa mão de obra quase escrava sem condições de trabalho não existia a agricultura que hoje existe em Portugal e o que temos que garantir é que são dadas condições para além da alteração do modelo económico é que são dadas condições para toda a gente que procura Portugal para trabalhar para viver para ter uma vida boa que o possa ter condições de habitação condições de salário condições de combate à precariedade não podemos aguentar mais viver num modelo insustentável que só sobrevive porque está a explorar mão de obra migrante com salários inaceitáveis em qualquer outro caso este modelo económico também é um modelo económico apropriado para os negócios à medida são as leis à medida da nova empresa que vai revolucionar o país são as leis que ultrapassar as normas que exigem um estudo de impacto ambiental mas que não dá jeito nenhum porque o estudo de impacto ambiental pode dizer que a mina não é ambientalmente sustentável e portanto o melhor é não ter nenhum estudo de impacto ambiental que é para a mina ficar ali no meio daquela serra invadir aquelas populações acabar com aquela paisagem este modelo de negócios é o melhor que há para os negócios para as negociatas e para tudo aquilo que é o Estado dependente dos interesses privados e da falta de transparência Portugal é um dos países em que as alterações climáticas mais se vão sentir é um dos países que mais vai ser afetado pelo aquecimento pelas tempestades pelas cheias e pela seca pode parecer contraditório mas não é vamos ter tudo isto e tudo isto são boas razões para alterarmos o nosso modelo económico para termos outra economia outras prioridades outro investimento não é suportável ter um governo que enche a boca para falar de política verde ao mesmo tempo que diz que política industrial são minhas de lítio a céu aberto são resortes de luz sem zona protegida é o olival intensivo não bate certo o discurso com a política e com as medidas que estão a ser aprovadas e é por isso que é tão importante criar novas regras para a economia temos um governo que teve como ministro do ambiente Matos Fernandes Matos Fernandes peça central para a EDP não pagar os impostos que deve pela venda das barragens orgulha-se de ter transformado o ministério do ambiente de um ministério que dizia sempre não para um ministério que agora diz sim esse foi o grande legado de Matos Fernandes como ministro do ambiente António Costa já depois de anunciar a sua admissão fez uma conferência de imprensa para dizer ao país que política industrial eram as minas de lítio e eram os data centers e que em nome desses projetos devíamos fazer tábua rasa de todas as regras que criámos para proteger o nosso país ora, a política industrial não é isso as regras não existem para serem quebradas em nome de negócios privados as regras existem para proteger o nosso território as populações e o país para direcionar o investimento para onde nós o queremos e as regras não existem certamente para depois criar um regime que excepciona todos os investimentos que seriam impossíveis à luz das regras das regras que foram criadas e é isso que é o regime PIN e isso que é o simplex ambiental e por isso queremos acabar com estas leis queremos novas regras para a exploração de recursos naturais limites para a agricultura intensiva novas regras para o que pode e não pode ser feito culturismo agressivo em zona ambiental protegida e também queremos mudar a forma como produzimos e consumimos energia em Portugal o governo fala muito sobre renováveis mas fala sempre em produzir mais nunca fala sobre como se deve produzir e nunca fala sobre como se deve consumir e quando fala em consumo é para dizer às pessoas que têm que pagar um IVA maior sobre a luz porque isso é uma política ambiental pagar um IVA maior sobre a luz não é política ambiental é uma política para castigar quem trabalha e não se transforma um ambiente castigando quem trabalha é por isso é por isso que queremos fazer duas coisas baixar o preço da luz e aumentar a eficiência energética morre-se de frio em Portugal morre-se de calor também em Portugal as casas não estão preparadas para as alterações climáticas e deixam de sair toda a energia que é consumida naquelas casas há programas de eficiência energética mas são programas que pagam os investimentos que foram feitos à cabeça o que isto quer dizer é que quem não tem 5 mil euros 10 mil euros para pôr as suas janelas duplas e depois ter ressarcido pelo fundo ambiental numa parcela nunca vai poder ter janelas duplas e vai continuar a passar frio e vai continuar a passar calor e é por isso que é preciso um programa para a eficiência energética e o programa que propomos são 150 milhões de euros a serem operacionalizados por uma agência pública que faça com que todas as casas em Portugal de toda a gente que não tem dinheiro para fazer esses investimentos possam estar protegidas e possam estar adaptadas às alterações climáticas é assim que se protege o ambiente e as pessoas em vez de se colocar as pessoas contra o ambiente e se castigar as pessoas em nome de políticas ambientais quando vos dizia há pouco que não era só produzir mais era saber como produzir este é um desses exemplos megacentrais fotovoltaicas na prática são aqueles painéis de energia solar que ocupam hectares e hectares e hectares que destruem a floresta artificializam os solos e que dominam toda a paisagem é dessas centrais essas megacentrais que estamos a falar essas megacentrais são de muito difícil licenciamento são um ataque ambiental vão contra os interesses das populações e centralizam todos os ganhos que há na produção de energia porque pertencem a apenas uma empresa e normalmente é uma grande empresa vão contra o consenso e todo o consenso científico estabelecido na matéria que diz que a produção não devia ser feita em megacentrais mas devia ser centralizada quando olhamos para a Europa tem solar centralizado a cinzento solar descentralizado a verde na União Europeia a maior parte do solar que é produzido é descentralizado ou seja cada prédio tem o seu painel solar cada família pode poupar na conta de energia porque produz energia descentralizada cada edifício público tem o seu painel solar e não precisamos ter megaparques solares que concentram os ganhos e que destroem a paisagem e por isso a proposta é que Portugal possa enquadrar-se naquilo que é neste momento a prática europeia quem está ao arrepio da prática europeia é o governo que prevê o aumento em massa das megacentrais e nenhuma produção descentralizada e o que estamos a dizer é que não queremos mais megacentrais enquanto não se atingir 50% de produção descentralizada não são necessárias mais megacentrais queremos sim um plano de incentivo à produção descentralizada de energia solar não é só produzir mais porque produzir mais pode reproduzir exatamente o mesmo modelo de desigualdade e de ataque ambiental é saber como se produz e essa é a proposta que aqui trazemos alterações climáticas estão de braço dado com a capacidade que temos ou não de criar transportes públicos os transportes são as principais causas da poluição são em Portugal como são em muitos outros países com a particularidade de em Portugal se usar ainda mais o carro particular do que em muitos outros países e não é porque as pessoas adorem ficar nas filas de trânsito sem fim de casa para o trabalho é errado responsabilizar as pessoas individualmente por escolhas que fazem na verdade a maior parte das pessoas escolhem carro individual porque não há oferta de serviço público de transportes porque há capitais de distrito que não têm ferrovia porque os transportes urbanos não respondem ou são demasiado caros e por isso nós queremos aumentar essa oferta ferrovia em todos os capitais de distrito uma nova forma de mobilidade urbana reforço dos transportes urbanos promessas há muito há muito feitas e nunca cumpridas como o metro sul do Tejo mas também baixar os presos e baixar os presos quer dizer a redução dos passos que já existem municipais intermunicipais intermodais para 15 e para 20 euros respectivamente mas quer dizer que as zonas que não têm passe têm que ter passe ou seja não faz sentido que alguém que vive no Fundão e trabalha em Castelo Branco ou na Covilhã e vai para o Fundão tenha que pagar 150 euros nas suas locações por mês apenas porque não há um passe intermodal naquela zona e porque esse passe não garante um preço adequado o que nós queremos é que todas as zonas que não têm passe passem a tê-lo e que esse passe possa custar 20 euros para além de um título ferroviário nacional 40 euros para aceder a todos os comboios a nível nacional e também um processo para iniciar a transição para a gratuidade dos transportes começando pelos utentes até 25 anos pelas pessoas com deficiência pelos beneficiários do RSI e desempregados de longa duração tendo como horizonte como é óbvio a gratuidade dos transportes públicos porque só assim podemos ter uma verdadeira política de transportes públicos finalmente não é finalmente que é mais um slide nesta secção ter um modelo econômico que respeite o país significa também ter um modelo econômico capaz de resistir às negociatas ao crime económico e à corrupção tem-se falado muito sobre corrupção em Portugal e há quem ache que se resolve a corrupção aumentando as penas isto é errado porque o problema da corrupção não é a pena que vai apanhar quem foi condenado o problema é que ninguém é condenado por corrupção e ninguém é condenado por corrupção porque a única forma de provar é seguir o dinheiro e a lei a mesma lei que condena a corrupção abre as portas para que o dinheiro possa fugir possa ser escondido possa nunca mas nunca passar por um registro oficial e aí temos a raiz do crime económico a raiz do crime económico é poder e conseguir esconder o dinheiro por vias legais para ocultar aquilo que se fez por vias ilegais e é por isso que o Bloco insiste tanto nos offshores tolerância zero aos offshores é preciso criminalizar o recurso offshores alguém me diga por favor se há alguma boa razão para recorrer a um escritório de advogados ou empresa de contabilidade sediada nas Bahamas ou nas Ilhas Virgens Britânicas só recorre às Bahamas ou às Ilhas Virgens Britânicas a não ser para turismo quem quer fugir ao fisco ou esconder património não há outra não há outra razão e portanto se nós sabemos que é por isso vamos criminalizar vamos criminalizar porque perdemos todos é a sociedade que perde com a utilização de offshores se há uma empresa que tem uma entidade offshore seja uma participada uma participante uma empresa mãe uma filha uma irmã tanto faz se há uma empresa que tem uma entidade offshore então não pode receber apoios públicos não pode ter contratos com o Estado a global média tem acionistas com sede num offshore como é que pode ter contratos com o Estado como é que pode sem saber quem são os acionistas com sede em offshore tantos grupos económicos com sede em offshore não podem ter contratos com o Estado e queremos também transparências das estruturas acionistas queremos saber quem são as empresas quem são os beneficiários últimos quem são toda a estrutura toda a estrutura das grandes empresas porque é nesta opacidade e nesta complexidade que se esconde o crime económico como vocês bem sabem e eu bem sei uma proposta do Bloco de sempre e talvez a mais eficaz para combater a corrupção criminalizar o enriquecimento ilícito se não há prova se não há forma de provar de onde veio aquele dinheiro então aquele enriquecimento é crime é crime e o enriquecimento ilícito de titulares de cargos públicos e de cargos políticos tem que ser criminalizado e tem que ser confiscado aquele ganho tem que ser confiscado a 100% porque é um ganho que pertence à sociedade e não de quem se apropriou do seu lugar do seu posto para ter ganhos pessoais e por isso insistimos criminalizar o enriquecimento ilícito finalmente duas medidas uma auditoria aos vistos gold os vistos gold que abriram a porta de Portugal a todo o tipo de milionários que aqui quiseram encontrar a residência e a compraram com imóvel de luxo os vistos gold que abriram a porta a oligarcas russos já depois do início da guerra da Ucrânia e já depois de se ter dito que não havia mais vistos gold para a oligarcas russos estão todos a viver em Cascais estes vistos gold têm que ser auditados é preciso para além de terminar com os vistos gold fazer uma auditoria saber para que é que foram utilizados para que fins de onde vem o dinheiro que comprou os vistos gold devemos isso ao nosso país por uma questão de justiça e de transparência não podemos viver com a dúvida de que Portugal tenha servido para facilitar a corrupção para facilitar a lavagem de dinheiro Portugal não pode ser uma lavandaria e temos que fazer as contas temos que fazer as contas desse passado de anos e anos e anos de vistos gold que a Direita e o Partido Socialista insistiram em manter e que tanto contribuíram para a crise da habitação finalmente queremos uma auditoria ao Ministério da Defesa demasiados contratos demasiado importantes e demasiada opacidade as suspeitas são mais que muitas e isso merece não só a investigação judicial que tiver que haver mas uma auditoria porque nós queremos saber porque o público quer saber porque devemos e queremos saber o que é que se passa nos contratos do Ministério da Defesa é demasiado dinheiro e demasiada opacidade para não queremos saber o que se passa um último ponto porque para a democracia e para a transparência são tão importantes as medidas para combater a corrupção como é importante a comunicação social e aquilo que se passou em Portugal de um grupo económico ter sido comprado por aventureiros e gangsters sem saber a sua origem sem saber as suas intenções e sem saber a origem do seu dinheiro não pode voltar a acontecer a comunicação social não pode ficar dependente de quem quer que seja com que intenções forem de chegar e comprar um grupo de comunicação na maior obscuridade sem prestar contas nunca mais poderá acontecer e queremos alterar as regras para que isso assim seja a ERC tem de vigiar toda a cadeia de titularidade e tem de autorizar previamente sabendo de toda a cadeia de titularidade dos meios de comunicação e tem de avaliar a idoneidade dos acionistas dos meios de comunicação a comunicação social é demasiado importante para a democracia para deixarmos a gangsters e é também por isso que defendemos a intervenção pública no grupo global média para garantir que o DN que o JN que a TSF se mantenham em vigor e que e o jogo e que e o jogo que se mantenham em funções e que respeitamos não só esses títulos e toda a sua história mas também os seus jornalistas e o trabalho dos seus jornalistas que é essencial para a democracia e passo para e passo para a última das crises que a maioria absoluta nos deixou e sem querer passei dois slides que é a crise dos salários queria pedir a vossa atenção para este gráfico durante breves segundos este gráfico mede o peso dos salários no PIB e o que nos diz é a forma como os planos de austeridade começaram com José Sócrates e acabaram com o governo da direita o que eles fizeram ao peso dos salários do PIB em todo este período o PIB caiu mas o peso dos salários do PIB o peso dos salários caiu mais do que o PIB o que isto quer dizer é que enquanto a economia estava a cair e estava a regredir havia quem ganhasse com essa crise e os lucros e o capital ganharam com essa crise à medida que os salários iam perdendo houve um período de recuperação que foi o período de recuperação do acordo do Bloco de Esquerda foram as medidas do Bloco de Esquerda que permitiram esta recuperação do peso dos salários do PIB e ele voltou a cair a partir da maioria absoluta e hoje está quase no nível de 2004 em 46% sem nunca atingir metade da riqueza produzida há muitas razões para os salários caírem e para não subirem a mais importante provavelmente é a contratação coletiva sem contratação coletiva não há forma de negociar salários podemos aumentar o salário mínimo mas sem regras para o trabalho não há garantia que esse salário mínimo se transforme em salário médio porque não há forma dos trabalhadores conseguirem negociar as suas próprias condições de trabalho e olhem para o que aconteceu à contratação coletiva em 2007 eram 1 milhão e 900 mil pessoas 1 milhão e 900 mil pessoas o governo José Sócrates e a direita dizimou a contratação coletiva eram 250 mil em 2013 250 mil pessoas e apesar de todas as promessas de trabalho digno de dedicação do Partido Socialista aos direitos laborais hoje a contratação coletiva tem 3 vezes menos pessoas que tinha em 2007 e esta é uma das razões porque os salários não se sobem e porque é tão difícil subir o salário médio em Portugal é por isso que queremos aumentar o salário mínimo 900 euros em 2024 50 euros acima de inflação a partir daí mas também queremos respeitar todas as formas de trabalho que puxam os salários para baixo o trabalho por turnos 800 mil pessoas a quem é preciso garantir descanso dois fins de semana a cada seis semanas de trabalho é preciso garantir o subsídio de turno é preciso garantir a antecipação da reforma porque o seu trabalho é desgastante porque é porque é um trabalho por turnos e é preciso garantir que a cada turno há 24 horas de descanso para que as pessoas trabalham por turnos em Portugal possam conciliar a sua vida de trabalho com a sua vida familiar que é aquilo que nós queremos exigir para todos os trabalhadores e aumentar o seu salário queremos relançar a contratação coletiva com o fim da caducidade o princípio do tratamento mais favorável retirados da lei queremos combater a precariedade limitando as contratações a prazo combater o falso outsourcing e a total selvajaria que é hoje em dia o trabalho nas plataformas digitais que é uma porta aberta para todo o tipo de precariedade sob o nome de empreendedorismo e empresários quando na verdade o que estão ali são trabalhadores mais do que precários mas não é apenas ou não são apenas os salários baixos é também o tempo de trabalho mais do que em Portugal e com salário mais baixo que em Portugal só a Roménia só a Roménia o paraíso liberal o país que todos apontam como um exemplo a ter é o único país em que se trabalha mais por menos salários é a Roménia não é um modelo certamente para o bloco de esquerda em termos de salários em Portugal em Portugal trabalha-se mais do que em Espanha do que em França trabalha-se muito mais do que em Holanda do que na Alemanha trabalha-se mais do que na Dinamarca na Suécia na Noruega na Finlândia em Portugal trabalha-se mais do que na maior parte dos países da Europa e ganha-se muito menos do que a maior parte dos países da Europa e é isso e não é o IRS nem é nenhuma outra razão que explique a imigração quem sai de Portugal sai porque os salários são baixos e porque a vida é cara quem sai de Portugal sai porque não tem perspectivas de carreira e está condenado a um futuro de precariedade e saiu muita gente a direita expulsou de Portugal mais de 100 mil pessoas por ano 100 mil pessoas por ano nos últimos 20 anos saíram de Portugal um milhão e meio de pessoas 10% da nossa população e quem sai de Portugal são pessoas que têm entre 15 e 39 anos estamos a expulsar estamos não esteve o governo da direita e está o governo da maioria absoluta do PS a expulsar os jovens que não conseguem ter aqui uma vida que não conseguem ter perspectivas de combater a precariedade ter uma casa que possam pagar ter um salário ter uma carreira e é por isso que além de aumentar os salários queremos reduzir o tempo de trabalho em Portugal trabalha-se muito e ganha-se muito pouco é preciso reduzir o tempo de trabalho ter tempo para viver ter tempo para estar com a família com os amigos os filhos ter tempo para ir ao teatro ao cinema ter tempo para a vida é uma reivindicação tão importante como ter salário para fazer face às despesas e às coisas da vida e por isso queremos 35 horas de trabalho no público e no privado e o direito a 4 dias na semana de trabalho a humanidade produz e tem as formas de produzir mais do que suficientes para podermos trabalhar menos e que esse menor tempo de trabalho ou que a esse menor tempo de trabalho seja garantido o melhor salário essa é a condição de igualdade e essa é a condição de uma sociedade melhor onde temos mais tempo e mais capacidade para enfrentar o futuro queremos mais tempo para os filhos e por isso temos uma proposta de que cada pessoa com filhos tenha direito a uma licença de 5 dias pagos por ano quem tem filhos tem mais trabalho quem tem filhos tem mais obrigações quem tem filhos tem mais tarefas quem tem filhos tem mais 5 dias por ano de uma licença paga é essa a proposta do Bloco de Esquerda e finalmente devolver os dias de férias os 3 dias de férias que foram retirados no tempo da direita e que ainda não foram devolvidos e que fazem parte são salário que foi retirado aos trabalhadores está aqui o nosso programa não está todo o nosso programa está aqui o essencial do programa que apresentamos a estas eleições é um programa de uma alternativa à esquerda é um programa que é na verdade um projeto de esperança para todo o país para todo o país e quando digo todo o país é um projeto de esperança para as legislativas é também um projeto de esperança para as eleições dos Açores no dia 4 de Fevereiro nos Açores como nas legislativas o Bloco é garantia de soluções nos Açores como nas legislativas um voto no Bloco é garantia que tudo pode mudar que tudo pode mudar e que temos condições e propostas e soluções para lutar por uma vida boa quero dar-vos as razões que nos levaram a apresentar este programa hoje no dia 20 de Janeiro já antes anunciado somos o primeiro partido político a apresentar o seu programa e quisemos sê-lo porque queremos dizer ao que vimos queremos que toda a gente saiba o que quer o Bloco de Esquerda queremos todas as cartas na mesa que toda a gente conheça o programa do Bloco e que o debata porque o país exige quando começarem os debates entre candidatos que os programas eleitorais sejam conhecidos e o pior que podia acontecer à democracia é que os partidos vão debater não em base de propostas concretas podem ser medidas podem ser escrutinadas mas com base em intenções que depois não foram escritas a apresentação de programas eleitorais é uma condição de informação é uma condição da democracia e é por isso que fazemos questão de apresentar o nosso programa agora sermos o primeiro partido que apresenta o seu programa eleitoral aqui está o nosso programa eleitoral aqui está não temos nada a esconder nós queremos o nosso desafio não é esconder o nosso programa é que as pessoas o conheçam queremos que ele se multiplique queremos que ele seja debatido porque sabemos que ele é o centro de um projeto de esperança o nosso programa é o centro de um horizonte de esperança para o país dissemos desde o início ao que vimos queremos compromissos para refazer o que nunca foi feito queremos maiorias para resolver os problemas do país os problemas mais estruturais como a pobreza o privilégio a explosão mas os problemas deixados pela maioria absoluta como a crise na saúde a crise na habitação a crise na escola pública queremos compromissos maiorias para soluções queremos compromissos maiorias em torno de um programa político e é por isso que o Bloco apresenta o seu programa de governo hoje aqui estão as soluções para o país aqui estão as soluções para quem quer saber como é que se baixa o preço das casas aqui estão as soluções para quem quer saber como é que se atraem profissionais ao SNS e se abrem as portas das urgências aqui estão as soluções para saber como é que todos os alunos podem ter professor aqui estão as soluções para saber como é que podemos garantir cuidados a toda a gente em Portugal aqui estão as soluções para quem não se resigna a um modelo económico que depende da exploração do ambiente da exploração do trabalho da exploração do trabalho imigrante e que não respeita as populações aqui estão as soluções para quem é exigente com o futuro para quem acredita que é possível que Portugal tenha um futuro melhor que é possível disputar ganhar propostas que fazem toda a diferença esse é o compromisso do Bloco de Esquerda este programa de governo do Bloco é o compromisso do Bloco de Esquerda com o nosso povo é o compromisso com Portugal este é o programa para fazermos o que nunca foi feito esta será a nossa campanha vamos a ela vamos a ela Esquerda é Bloco é Bloco de Esquerda A esquerda é bloco, é bloco de esquerda!